Salve, salve rapaziada, beleza, seja bem-vindo a mais um vídeo Eu tava meio distante de vocês aí, tem tempo que eu não gravo um vídeo Mas, vou trazer novidades pra vocês E hoje, estamos aqui com o Gabriel Tinha um Golf Sportline, até postei pra vocês com roda de... Era roda de Mini Cooper, aro 20, suspensão A Tinha um somzinho feito na mala, era coisa linda E agora ele pegou um carro novo Pegando uma lasanha Uma lasanha nova, né? Uma lasanha nova Teve alguma influência minha? Nada, quem conhece mim nem sabe Claro que não, nunca Ai, ai, olha a joia que ele pegou aí Comprou uma Jetta 2.5 MK6 Variant Ela já vem com essa frente diferente Não é igual ao daquele Jetta que eu tinha Muda pouca coisa, né? Só o farol, o para-choque E a interna, a interna muda A interna... Sim, a interna muda um pouco, velho O volante é diferente Os acabamentos do forro de porta Vocês podem ver que é preto O painel muda, ó Ele é mais arredondado aqui O painel de instrumentos muda A central multimídia muda O console muda O resto, tudo muda E o mais top desse carro aqui Tem um teto solar, velho E é aquele teto solar gigante Panorâmico Top E é o mesmo motor Mesmo motorzinho, 5 cilindros 173 cavalos Acho que é 24,5 kg de torque Isso Mesma coisa que eu tinha no meu Jetta Acho que vocês já devem ter visto Algum vídeo no canal do Getta Se vocês procurarem Acelerando o Jetta 2.5 Eu acho que vai ser o primeiro vídeo Um dos primeiros que vai aparecer Aí pra recomendação Pra vocês assistirem E... Vai vir escape, né? Vai vir escape É a mesma coisa sua Mesmo jeito Mano E o BR desse carro é coisa linda, velho Fazer a vistoria e parte maldade Ué, mas Deixa eu te perguntar Como é que você vai fazer a vistoria Com o carro dessa altura aqui já, meu jovem? Olha a altura de seguir Despachante? É, e aí eu pôr 19 Ele já passa a 19 junto É isso aí, velho E ele já chega com o carro novo E olha O que que vem junto, mano? Isso é louco Rodinha Aro 19 De qual carro? Isso é do Golf R Nossa tampinha tá errada Mas é a atleta do Golf R A6, inclusive Lá na gringa Pois é, que é o Golf R Já com a frente deste carro aqui Né? Eu achei as rodinhas Acho que vai casar filé Pois é Eu acho que vai ficar top, velho Já já a gente vai colocar no carro Vou mostrar pra vocês E... Vamos fazer o mesmo processo Que a gente fez em outros carros Vamos pintar Pinça de freio E os defletores do disco Cubo Tudo com essa tinta aqui Prata Alta temperatura Pra dar um chama, né? Alguém já jogou uma tinta prata aqui Mas, né? Já tem tempo isso Tem tempo Enfim Vamos subir o carro E... Pintar as pinças Quer mais? Trocar o óleo Trocar o óleo Mais uma coisa aí, ó Vai colocar um óleo 5,40 Selenia Vão 6 litros de óleo Nesse carro Cada litro de óleo Tá custando em média De 35 a 37 reais Da marca Petronas Sintético No qual vai nesse carro aqui O filtro de óleo Acho que tá 38 reais, né? Foi 38 Filtro de óleo Filtro de água O motor tá 40 vezes Pois é Tá aí o filtro de água Falei pra ele fazer um intake Logo Colocar um filtro esportivo Mas as condições dele Tá priorizando outra coisa Né? Tá priorizando Rodinha 19 Enfim Vamos lá Vamos começar desmontando aqui Vamos puxar a varetinha Já Tirar a tampa Já Deixar o óleo descendo aí E... Vamos levantar o carro Sacar as rodas E... Fazer tudo isso Trocar o óleo Pintar pinça E vocês já arrancamos as rodas aqui Com o sufoco, viu, véi? Algum filho da puta Pertence aqui na máquina E botou torque Botou força, né, né? Força, viu, véi? Pertudo Usei uns pedaços de cana aqui Pra fogar os parafusos Mas já foi E tá aí Não liguem pra pista de despintado Já já tem que trocar a partilha mesmo, né, não? E... Aqui não tem frescura, não Pintamos os parafusos aqui prato também Ele quis pratinha Que diz que combina mais com o carro Com a roda também, né? E... É isso aí Tacamos uma tinta aqui Já arrancou a roda traseira E... Olha a diferença dessa roda feia, véi Essa rodinha é feia demais, né? Ô, né? Essa roda aí Doi pra cima É bonitinho, véi Cê é louco, filho Ó, só... Ó Joga no parafuso e já era, fi É isso Vamos fazer aqui a parte de trás Cadê? Vou pegar a bucha aqui Ele tá limpando com um APC Joga ali Passa a buchinha Seca com... Com o soprador ali, ó Com o compressorzão ali Tá com o bico E é isso aí Só dar uma esfregada Essa caixa de roda aqui Já não dá nem pra nós limpar aqui Na mão Que é tecido, véi As caixas de roda atrás é tecido Tô de escura, véi É nada, pô É mó bom Bonatinho não faz barulho Minhas molinhas Coitadas As molinhas dele Tudo cortadas aí As coitadas E aí, será que ficou legal? Ou não? Ele tá baixo O chapéuzinho Tá baixo, baixo, cadê? Olha a cara do cidadão Feliz Ladinha nova Olha lá Do lado lá, você não vai pegar, não E aí, ficou o filé? Mudou, cara Pra mim já tá até de boa Essa altura, não precisa nem mexer Tá doido É, bora ali gravar pra vocês Isso aí, pessoal Colocamos as rodas aqui Pintamos os defletores As pinças de prata Mano A altura ficou perfeita De altura Tá top, velho Aro 19 Pneu 215 35 25 25 25 35 Mano, top demais A frente desse carro aqui Só tá faltando uns farol de LED Que logo, logo ele vai Passar o cartão pra botar E mano Top, viu? Tem que pintar as rodas Mas, velho Pra quem acabou de comprar o carro E o carro tá desse jeito aqui Isso aí é louco, velho Tá filé Tá com quatro amorcedores Aparentemente novos Com mola Macaulay Cortada, né? Cortado, meia ela Cortou, meia ela Das molas esportivas Ficou na altura Top E Vai vir escape Vai vir difusor traseiro Talvez com duas bocas Daqui atrás Vai tirar Esse Esse engate Que engate é a coisa mais horrível que tem, né? Pra gente que Curte esses carros assim Vai fazer a interna do carro Não sabe ainda se vai fazer caramelo Ou branco Teto preto Não sei se ele vai fazer Mas É uma possibilidade Tem troca de volante Tem multimídia Tem VCDS Que dá pra fazer nesse carro Tem muita coisa, velho O intake Como eu falei pra vocês Troquei o filtro aí Mas O top mesmo É ouvir a sucção desse motor 5 cilindros Vai fazer, né, meu filho? Vai fazer, vai fazer Olha lá O gordo tá cansado Então ele vai sentar ali Coflé, velho Na moral Show de bola Você já segue lá Top, hein? Pô, acho que eu fiquei até mais magro aqui dentro desse carro As mulheres vão até começar a me chamar de gostas Caralho Vocês tão vendo, né? Calma aí Vai de novo, meu filho É isso aí Já tá montado Tá com os anel centralizador bonitinho É A única vez agora que ele vai tirar essas rodas Vai ser pra pintar, né, não? Pintar elas, né? Deixar elas zero junto Que mais? O que que tu pretende fazer nesse carro, velho? Mano Fazer a interna caramelo Sim Farol em power Sim Deixar o que? Não curto não As lentes do retrovisor Do meu carro era azul Vou até botar uma foto aí pra vocês verem Não curte, né? Não Fazer o escape dela Filtrozinho E só Curtir o carro É isso aí, então Outro carro que eu tive no curtir E já já ele vende, né? Não, você vai curtir Vai, vai curtir Olha o outro já quer vender carro Tudo que ele fica oferecendo no carro dele Ué, eu contei, eu vou ter que oferecer o que eu tenho, ué Ué, pô, se contente, o que você tem? Eu falei Eu falei agora, hein, pra esse safado Vende o seu carro Não, não vou vender não Quero ficar com ele Não, eu vou ficar com ele Ah, então vai ficar com ele Então é isso aí Então eu queria agradecer a vocês aí Que assistiram o vídeo É Ao longo do processo A gente mostra O que que vai acontecer, né, não? Claro Mais um carro pro canal aí Pra gente ficar fazendo as maluquices que a gente faz É porque o meu Ele falou que ia gravar quando tiver O carro dele tá pronto tem tempo E até hoje eu não gravei O Ford Focus já tá com roda 20 Tá com som pronto Um bocado de coisa E até agora eu não gravei Mas eu vou trazer esse vídeo pra vocês aí No próximo encontro aí Vai sim Então é isso aí Não esquece de curtir, comentar E, mano Assiste os vídeos antigos aí Me ajuda aí Tem muito vídeo top aí Fazendo drift E acelerando com outros carros E é isso aí Valeu Falou, fui 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 Fui